Os ouvintes da Jovem Pan marcam presença no lançamento do novo livro do professor Marco Antônio Vila, reportagem em áudio e vídeo, Vitor Moraes. A história em discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Nesta quinta-feira foi o lançamento do novo livro do professor, historiador, comentarista político da rádio Jovem Pan, Marco Antônio Vila. E a Jovem Pan veio conferir de perto os bastidores do lançamento. Casa cheia. Mesmo antes da abertura da sessão de autógrafos e fotos, muita gente já aguardava na fila. O novo livro do professor Vila apresenta personalidades que mudaram ou tentaram mudar a história e que muitos brasileiros não conhecem. Péricles, Sócrates, Joaquim Nabuco, Vitor Hugo, Rui Barbosa. Os 50 discursos escolhidos representam uma amplitude de todos os sistemas políticos, como explica o autor Marco Antônio Vila. A ideia foi justamente, nós pegamos da antiguidade até o final do século XX. Da antiguidade, começar com Péricles, no século V antes de Cristo, e vem até o final do século XX. E aí passa pela Grécia Antiga, Roma Antiga, pela Idade Média, pela Idade Moderna, Contemporânea. Passa pelo Brasil, porque a gente tem um pensamento político no Brasil, isso é importante sempre destacar, e passa pela América Latina. São 50 discursos, tem um amplo painel de discursos que tiveram uma relação direta com a conjuntura política. Então, tem ideias democráticas, é autoritária, tem ideias liberais, tem no campo do socialismo, no comunismo, no nazismo, no fascismo. É no sentido de abrir um painel sobre as várias ideologias que percorreram esses 25 séculos da humanidade. E outra coisa também, né, professor, é um livro que, estava conversando com o prefeito agora, serve de inspiração para os políticos brasileiros. Sim, sim, porque mostra que é pensamento político, são discursos com conteúdo político e tal, né, e em momentos muito diferentes da história da humanidade. Colega de bancada do professor Vila e apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Berrache espera que os políticos brasileiros leem o livro para que possam formar discursos mais autênticos. Esse livro é importante porque traz os discursos de muitas figuras políticas, figuras públicas, e a importância disso no momento eleitoral, no momento em que a política no Brasil está tão fraca de discursos, de ideias, talvez esses discursos possam inspirar os políticos que estão tentando um cargo público nessa eleição e vão começar a exercer os cargos no ano que vem. Pois é, Thiago, pelo menos o prefeito de São Paulo ouviu seu recado. Bruno Covas esteve presente no lançamento e diz que com o livro pretende buscar novas ideias. Eu espero encontrar inspiração. Eu acho que estamos passando por um momento em que a população está descrente com a política e com os políticos. Quem sabe a gente possa, nesse discurso, encontrar um pouco de algo que motive as pessoas a voltarem a acreditar na democracia, no processo democrático, na política, e algo que possa nortear a nossa atuação enquanto político. O leitor Leonardo Stringer é fã do professor Vila e se sente representado por ele. É a oportunidade que a gente tem de ser representado numa mídia aberta e ampla, né? E a gente se sente muito bem representado pela Jovem Pan e pelo Vila. A gente veio aqui agradecer a ele por ser a nossa voz. Vânia veio ao lançamento com o filho e o marido. Peraí, o filho dela também conhece o Vila? Já ouvi falar, sim. Percaço dela. Vânia diz que ouvir o professor Vila todas as manhãs a deixou mais participativa com a política. Mas eu adoro escutar ele porque ele esclarece muita coisa, ele lembra muitos fatos históricos que muitas vezes a gente não lembra e por ele ser historiador ele lembra. E é assim que a gente tem que acabar escutando, acabar lendo um pouco mais sobre as coisas, né? Se inteirando. Eu não me interava muito, não participava muito da política. Hoje eu gosto de ver, de ouvir, de ler sobre e mais por causa dele. Pra quem gosta de história, tá aí uma ótima dica. O Eduardo, ontem, como nós destacamos na matéria, eu estive lá, foi muito legal conversar com alguns ouvintes. O professor Vila não está aqui hoje, foi pra Brasília. Mas eu acho que esse papel da Jovem Pan nos últimos anos é importante, esse papel de fala muito sobre a política. E o público que vem com a Jovem Pan acompanhando política, pensar no Brasil e se preocupar com o Brasil, isso é tudo muito importante. É verdade. Foi lá primeiro o professor Vila, parabenizá-lo pelo lançamento do livro. Eu estava pronto pra ir, minha esposa, minha filha, mas aí fui chamado pra participar do Pingo nos Isos ontem à noite, saí muito tarde da rádio e não consegui ir. É muito importante a gente ter uma qualidade de textos históricos, porque tudo que aconteceu na história, é engraçado que a gente comenta às vezes com muita veemência, né? Mas a gente não estava lá. A gente não tem como lembrar daquilo. Então a única coisa que chega até nós são os registros ou as interpretações que essas pessoas têm daquilo que ficou registrado. Então o professor Vila, com essa capacidade que ele tem, não só de memorização, como a moça falou, de lembrar as datas, os nomes, etc., mas de interpretação e concisão também, ele presta um serviço muito grande, porque quem lembra do que aconteceu na história tem menos chance de cometer os mesmos erros pra frente. Apesar de que o Oscar Wilde dizia o seguinte, a história não se repete, mas ela rima. Parabéns, professor Vila. Muito, muito legal esse seu novo filho que vem aí pra nos encher de sabedoria e cultura.